Ai, menina, porra de galinha, não é tudo, né, amiga? Sim, menina, tá bonito esse galo, não tá? Ai, tira a foto minha que já tá combinando com o meu cabelo. Eu adoro esses negócios, né, guardar de lembrança, né? Vem, vem, tomaga, tomaga. Tá ótimo, eita, com massa, viu? Adorei o colorido, assim, com massa. Que gastasse desse homem. Olha, tira, tira a minha, agora tira naquela outra, viu? Que eu gostei desse aqui, ó. Eita, essa tá bonita. Vou encostar isso, tira. Que bom pra vir, né? Vai, tira. Ai, eita, é uma pessoa. Coisa feia, vocês dois me chamam de galinha. Desculpa, agora dois francos safados, me chamam de galinha. Me respeita, rapaz, eu tava vendo ali se meu carro tava vindo. Ora, cebola, dois francos safados, me respeita.